Oi gente, aqui nós estamos, vamos dar um premio aí no Pix, 20 reais, 30 reais e 50 reais no Pix para você de presente nesse Natal Então vocês vão fazer o que? Vocês vão se inscrever lá, Marcos Mestre 4, afilação, você vai lá se inscreve Aí você vai nos outros canais, vou dar os canais para vocês estarem também, para poder concluir quem vai se inscrever mais com nós no canal Marcos Mestre, Marcos Mestre 1, construção, Marcos Mestre 2, ferramentas, Marcos Mestre 3, micro-onda, Marcos Mestre 4, afilação Marcos Mestre 5, panela de pressão, 5, Marcos Mestre 13, consertos, então, quer dizer o que? Marcos Mestre 1, 2, 3, ou 4, 5 e o 13, vocês vão poder se inscrever 6 vezes até o Natal Que agora é domingo, né gente? Beleza? Primeiro lugar, 50 reais no Pix Segundo lugar, 30 reais no Pix E o terceiro lugar, 20 reais no Pix Tá certo? Você vai entrar, se inscrever, nós vamos computar aqui quem se inscreveu mais E vai ganhar a premiação, vamos dar pelo Pix para vocês, beleza? Fiquem com Deus, meu muito obrigado e conto com vocês como vocês contam com Marcos Mestre Ok, toqueu, camo, good morning, good bye